Eu queria que você falasse um pouco sobre dois eventos que você promove. Um é o Arabiri. É, vai ser o terceiro Arabiri, vai ser dia 31 de março agora. Nós vamos sair da frente da Academia Corpo Total, fazer uma caminhada de 16 quilômetros por terra, saindo ali pelo country. Todo mundo está convidado? Está todo mundo convidado. Só tem que, os primeiros 100 que eu acredito que já deviam ter explodido, ganham a camiseta. Mas nós vamos ter toda a infraestrutura e está indo o convite também para o pessoal de bike e vai ter um grupo de corrida também. E aí volta como? Lá vai ter a Prefeitura, a Secretaria de Esportes no CD, o ônibus. O pessoal que vai correndo e caminhando vão voltar de ônibus e o pessoal volta de bicicleta, quem foi? E o Circuito de Aventura? Vai ser no terceiro Circuito de Aventura, que é a comemoração ao Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Fale de novo o que envolve o Circuito. É a comemoração ao Dia do Trabalhador. O que é que envolve? As atividades. Vai ter caiaquismo, mountain bike masculino e feminino, corrida masculina e feminina. Então, cada equipe teremos cinco participantes. Eu ouvi dizer que uma grande academia está vindo para Arassatuba. Não sei se de Rio Preto, alguma grande... Não sei nem se é uma tipo São Paulo, a runner, a fórmula, que poderia ser, mas me parece que não. Mas vamos supor que viesse uma fórmula, uma runner, a body tech para Arassatuba. Isso como empresário melhora, piora a sua situação ou não faz diferença? Eu acredito que quem tem a ganhar, além de todo o mercado de fitness, que são as academias, que valorizam o nosso produto, a própria população, porque vai conhecer novas atividades... Isso a gente já sabe. Eu quero saber se você tem a ganhar ou a perder. Você acaba ganhando porque difunde o produto. É muito importante que venha umas novas estruturas, até para alavancar as que estão acomodadas. Não que a gente deixe a desejar para muitas academias. Não temos nada a desejar. Falando nisso, nossas academias estão bem aparelhadas? Sempre investindo, pessoal, dentro do possível. As nossas de Arassatuba? Não, no geral tem. Quantas academias em Arassatuba? Olha, juntando todas as atividades, que seja na linha de natação, musculação, luta, hoje está em torno de 110. 110 academias? 110 academias. E a gente, para tudo isso, eu quero saber, quanto por cento da população brasileira faz atividade física, não na academia? Você tem esse dado? Olha, como a gente entra no segmento de venda de equipamento, isso tudo é feito. Acreditamos hoje que no Brasil não tenha 5% da população fazendo atividade física. Dá para você comparar com nos Estados Unidos, por exemplo? Nos Estados Unidos, há um tempo, já era 15%, mas acredito que deva ter subido alguma coisa, porque realmente eles têm uma outra cultura, em termos de atividade física. Ô, Paulista, respirar é uma parte muito importante, e eu me pego fazendo exercício de vez em quando e me esquecendo de respirar. Ou no dia a dia, a gente não aprofunda, não faz como se fosse um exercício, uma atividade mesmo. Eu quero saber se é correto a gente murchar a barriga o tempo todo para ficar bem na foto e melhorar a postura. Eu aqui não fico assim certinho, porque eu quero te pressionar, eu fico corcunda para te pressionar para você responder. É correto murchar a barriga? Olha, não é questão de murchar a barriga, a questão é você conseguir fazer a divisão da respiração. Existe o músculo. O diafragma, ele faz a divisão da respiração, respiração torácica e abdominal. Então, é interessante que você exercite ele também. Então, é importante que você faça a respiração completa. A questão de postura... O que é uma respiração completa para quem está em casa? É você fazer a mista. Tanto encher o pulmão, mas encher com vontade mesmo. Sentir que ele expandiu. Não toda hora, é claro. Mas enche o pulmão e enche a barriga também? Automaticamente a parte inferior... Não, se você tiver com a barriga murcha, não. Você só enche o pulmão. É, não, mas você acaba só fazendo meia respiração. E se a pessoa ficar o tempo todo retraindo o abdômen, ele vai acabar... O diafragma dele vai ficar preguiçoso. Fazendo meia respiração. É, daqui a pouco ele... Ele começa a fazer meia respiração. Isso é ruim. Vai ser problemático. Então, é melhor aparecer um pouco mais a barriga e fazer uma respiração completa. Não, agora a questão da postura não quer dizer que você tenha que retrair o seu abdômen o tempo todo. Você pode fazer a respiração, sim, e se manter em postura completa. Não, mas é que postura significa também murchar a barriga. Que isso é um exército. Murcha a barriga. É, mas as pessoas... Então, a gente fica reto, mas não murcha a barriga. É, e outra. Qualquer atividade que você for fazer, você pode atuar em cima do seu músculo abdominal. Todo mundo pensa que é só abdominal que acaba com a barriga. Não, senhor. Se você estiver fazendo uma caminhada, você tem que se manter em postura. Então, quando eu estou respirando, eu estou atuando sobre o músculo abdominal ou não? Sem dúvida. Você pode caminhar e trabalhar para a parte abdominal completamente. Por isso que eu até indico uma atividade que eu respeito muito. Desde quando eu venho... Há 20 anos atrás, o Pilates vem tentando entrar no mercado. E eu venho fazendo esse acompanhamento. Gosto muito do seu trabalho. Acredito que todo mundo, se fizesse o Pilates, ele teria uma conscientização postural. É muito importante. Agora eu senti que ele está falando a verdade, porque nem Pilates na academia dele, ele ainda tem. E ele está indicando, então é bom mesmo. Vamos fazer Pilates. É, já tentamos colocar Pilates, mas pela situação da academia, públicos diferenciados, não funcionou. Mas é um ótimo trabalho. Que critérios a gente deve usar para escolher uma academia? Olha, principalmente higiene. Ótimos professores. Mas hoje melhorou muito. Na nossa região. Falando no Aracatuba e tal, pelo que eu conheço das academias, eles estão bem servidos de profissionais. Ótimos personagens. A gente também tem ótimos personagens frequentando os mesmos ambientes. Então, nessa parte aí tudo. Mas é principalmente os equipamentos. Você tem que primar pela qualidade do equipamento. Se realmente ele tem uma biomecânica perfeita, para te dar uma ergonomia melhor. E basicamente é a higiene e qualidade de equipamento. Sem dúvida. Para você, o que é que te dá mais dinheiro hoje? Você é um empresário dos equipamentos. Dá mais dinheiro ter suas academias, se fala a verdade. Ou vender equipamentos. Tem uma historinha em cima disso. Quando eu dava aula, em 92, 93, mas antes até, o pessoal vira para mim, o que eu compro? Foi quando começou a ter a saída, a mudança da economia, as mulheres deixando de frequentar a academia à tarde, porque já teve que trabalhar. Então, teve essa mudança. Aí, o que acontece? Na época, eu quero comprar um esteiro, uma bicicleta. Chegavam até mim, o que eu compro e tal? Eu falava, vai lá no Ivo Biage, que é um ótimo amigo meu, um maravilhoso, o Ivo, que ele, na época, é ele que mexia com o equipamento. E aí, eu falava, vai lá, comprou uma esteira, vai lá. Aí, fui vendo que existia esse início de mercado. Foi onde eu peguei e entrei, não de sola, mas devagarinho. E está nele até hoje. Eu quero saber o que é que põe mais dinheiro no seu bolso. Se são as academias ou os equipamentos vendidos. É, eu saí para atender fora. Então, eu cheguei a um ponto que eu fazia trabalhos de Porto Alegre a Belém. Então, eu atendi várias academias. Esse foi onde eu arrumei recurso para poder investir na minha academia. Se eu tivesse ficado só com a academia, eu não acredito que eu chegaria ao estágio que eu estou hoje com a Corpo Total. Então, claro que venda sempre foi. Desde os sete anos, eu trabalho com vendas. Então, eu acredito que eu me identifiquei mais nessa área. Quer saber de identificar? Eu quero saber. É a última vez que eu pergunto. O que é que põe mais dinheiro no seu bolso hoje? As academias ou os equipamentos? Hoje, são as academias. São as academias. O que é que você fez e faz para ter o corpo que tem? Bom, eu fiz. Eu devo estar com resquício do passado ainda, porque qualquer movimento, qualquer atividade que eu faça de longa duração, meu corpo responde à altura. Então, eu estou feliz por isso. Agora, depois do nascimento de um casalzinho maravilhoso que eu tenho e dos filhos, eu estou há um ano desleixado. Mas você vai voltar, né? Já está marcado para junho. Para junho. Mas o que você fez? Eu pratico, né? Dei aulas de aeróbica, de estepe e tal, na parte de academia. Musculação eu nunca fiz. Musculação você nunca fez. Eu sou um cara que admiro. É muito importante o trabalho de musculação, mas eu não sirvo para atividade monótona. Você não gosta de ficar trancado, inclusive, né? Não, como eu respeito as pessoas que também não gostam. E que não gostam, que gostam. Para a gente terminar, eu quero um exercício. Que você recomende um exercício e dê uma dica, um conselho. Um exercício, o alongamento é fantástico. Se todo mundo puder fazer um semi-alongamento antes de acordar, alguma coisa bem básica para ele acordar e estar preparado para qualquer movimento brusco, é o alongamento. Uma dica, um conselho? Uma dica, um conselho? Eu volto ao pilates. Eu acredito que seja uma atividade que vai te dar uma condição de conhecer teu corpo e seus limites. E postura para executar, sim, qualquer outro tipo de esporte, principalmente a musculação. Faça pilates, então. Pilates, eu tenho uma grande noção. Hoje as academias oferecem isso, mas escolha o profissional correto. Foi um prazer entrevistar estes educadores físicos. Até o próximo Questão de Opinião. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar, pra pensar, na verdade não há Me diz, por que que o céu é azul? São meus filhos que tomam conta de mim